Eu sou a Ana e tenho 20 anos. Eu vim homenagear uma artista pop que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Uma cantora pop que tem influência no rock. E ela é meio louquinha, tem aquele jeito bem despojado, bem inovadora. Eu espero arrasar nesse show e fazer um pouco do que ela fez muito. E me divertir bastante também, porque ela era uma artista que se divertia até o topo. Boa noite, Ana! A Ana canta desde os 3 anos de idade. Desde os 3. E você tem quantos anos hoje? Tenho 20. Você veio toda bonita assim, prestar uma homenagem a quem? Bom, é uma homenagem a uma cantora que eu gosto muito. E eu canto pop. É uma das sucessoras do pop. Ela sempre teve uma rixa, na verdade uma rixa saudável, com a rainha do pop. Quem era a rainha do pop? A Madonna. E ela não precisou de apelo nenhum sexual. Foi o talento dela e a extravagância dela. Quem será? Conta pra gente quem é a homenageada da noite. Cindy Lauper. Cindy Lauper! E o que você gosta tanto da Cindy Lauper? Qual música? O que te toca pra fazer ela? Bom, ela é muito talentosa e o meu timbre é parecido com o dela, estridente, agudo. Eu queria uma palhinha, porque a Ana parece, né, desembaraçada, desenrolada. A Ana, você sabe, mas eu não quero a música que você vai cantar aqui hoje. Eu quero uma outra música da Cindy Lauper. Eu gosto daquela True Color, sabe? Você sabe? Aham. Que bom. Vamos lá. But I see your true colors shining through. I see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid. So let them show your true colors. True colors are beautiful. Like a rainbow. Que linda, Ana. Agora eu quero ver você com peruca, claro. Tudo. Tudo que tem direito. Loira, vai ter... Tudo que tem direito? Tudo que tem direito. Quero ver, Ana. Vai lá na máquina. Traz Cindy Lauper aqui no nosso palco. Obrigada. Eu come home in the morning like my mother said when you're gonna live your life right. Oh, mother to you now, the fortune you want. But girls, you wanna have fun. Oh, girls, you still wanna have fun. The color rings in the middle, the night might fall the air. So what you gonna do when you're alive? I'll try to tell you know you're still number one. It's the girls, they wanna have fun. Oh, girls, you still wanna have fun. That's all they really want. That's all they really want. Well, the wedding day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, you wanna have fun. Oh, girls, you still wanna have fun. Oh, girls, you still wanna have fun. Eu quero entrar na cabecinha de novo. Eu quero entrar na cabecinha pra ver se eu consigo fazer. Demorou. Vamos lá. Eu vou pegar o papel de alguém. Olha só, olha que linda que elas estão, né? Tá idêntico ao clipe. Valeu! Se não, vocês vão tão tirando um sarro na minha cara, tô achando. Deixaram muito tempo aqui. Eu amei as cabecinhas, meninas. Mandaram muito bem. Nossas lindas bailarinas, atrizes aqui, que sempre arrasam. E a gente nunca fala delas. Maravilhosas e talentosas. Palmas pra elas. Deixa eu tirar a peruca, né? Ficar um pouquinho mais confortada. Obrigada, meninas. Vamos lá. Nossa Cindy Lopper mandou muito bem a Ana. Ana, obrigada pela sua apresentação, pela sua simpatia, pela sua beleza, pela sua voz. Muito sucesso, viu? Que aqui possa ser mesmo uma janela que abra muitas portas pra vocês. Se Deus quiser. Vamos aguardar o resultado.